Olá, boa tarde! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente aí, uma situação um pouco diferente que eu já explico para vocês, para me acompanhar aí seu porta-voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão dizendo, professor Osmar. É o mesmo, Jonas. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Mais uma aula de matemática, hoje diferente, né? Um cenário todo produzido, né? Para se adequar à aula. E desde já dou meu boa tarde aqui para a professora Esther, lá da escola professora Luzia de Queiroz e Oliveira, tá? Em nome da Esther, boa tarde a todos. E é isso aí, Jonas. Boa! Então hoje nós vamos fazer uma feira aqui, ó. É a Feira dos Vingadores, né? Então hoje é a feira aqui, hoje tem banana, hoje tem abacate, tem qual que era essa aqui? Ameixa, né? Tem ameixa, tem abacaxi, tem mamão. Hoje nós vamos ter essa feira aqui, nós já vamos explicar para vocês, já vamos comentar o que nós vamos fazer aqui. Mas hoje nós temos essa feira aqui, né, Osmar? Beleza, né? Cheio de frutas, muita variedade, mas a aula não vai ser uma feira, né? É, espero que não, vai ser um pouquinho mais organizada, né? Organizada, né? Um pouquinho mais organizada, então essa feira aí que nós temos aqui, a ideia que nós vamos submeter essa feira é relacionada aí às equações, né? Hoje nós vamos comentar aí um pouquinho sobre as equações e aí as feiras e no final aí a gente experimenta uma banana, né? Tranquilo. Beleza? Fechado. Só tentar não escorregar na casca, né? Não, não pode. Então vamos colocar a habilidade para eles, diretor. Então a habilidade que nós vamos trabalhar, vamos continuar, que falamos ontem, né? Associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas e uma reta no plano cartesiano. Então essa ideia que nós vamos trabalhar hoje, né? Vamos continuar essa ideia. Basicamente, basicamente, hoje nós vamos fazer o que a gente chama de sistema. Hoje nós vamos entrar nessa relação. Ontem vocês viram lá a equação, né? Igualdade, tudo bonitinho. Hoje nós vamos cair aí no sistema e aí a feira tem muito a ver com isso, vocês vão entender ao longo da aula, beleza? Só para relembrar, então, para não deixar o que quer uma equação, né? Na matemática, uma equação é uma igualdade que envolve uma ou mais incógnitas, no caso aí os valores. Aí eu tenho alguns exemplos, ó. Teorema de Pitágoras, vocês já viram algumas vezes, nós comentamos. Esses daí vocês só vão ver, quem sabe, ano que vem. A lei da gravidade universal, né? Que relaciona a força e etc. E por último, a última lei ali, bonitinha, a teoria da relatividade que é do Albert Einstein, né? Poucos famosos, né? Newton, Pitágoras e Einstein. Isso mesmo. Pouca inteligência, hein? Então, essas igualdades, né? Essa equação que você vai lá, substitui os valores, tem toda essa relação que nós vamos ver hoje. Então, já para me antecipar aí a relação, então, hoje a aula, basicamente, nós vamos comentar. Na aula passada nós vimos uma incógnita. Aquela relação lá da balança com X, tudo bonitinho. Hoje nós vamos ver duas incógnitas. Aí a feira tem muito a ver com isso, beleza? Pode pôr na telinha para ele, diretor, que é a seguinte ideia. Na existência de duas incógnitas, podemos entender que será construído, né? Um sistema. Nós chamamos de sistema, Osmar, né? Toda essa relação aqui, né? Tudo isso aqui com essa chave ali, bonitinha, nós chamamos isso de, na matemática, né? De sistema. Em que são construídas, né? Duas equações equações utilizando as mesmas incógnitas. O que eu posso garantir aqui? Que esse valor de X aqui é o mesmo aqui e que esse valor de Y é o mesmo aqui, Osmar. Então, ambos os valores aí, dessas duas incógnitas, X e Y, que eu não sei o valor até então, elas têm o mesmo valor nas duas equações. Tem que satisfazer as duas equações simultaneamente. Isso mesmo. Literalmente, aí, o tanto valor de X quanto de Y tem que atender as duas ali ao mesmo tempo, beleza? Legal. Então, olhando nessa ideia aí da construção, então, o sistema de equação é construído, né? É constituído de duas ou mais equações em uma, no caso aí, em cada equação possui duas ou mais incógnitas. Com uma incógnita só, não dá para fazer o sistema, tá? A solução do sistema se dá de forma que os valores satisfaçam as duas simultaneamente. Nesse sistema aqui, ó, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, 2 mais 1 dá 3. Ok. Mas e 2 menos 1 dá 1? Então, eu posso dizer que é 2 e 1 aqui os dois valores, né, Osmar? Beleza. Então, nessa daí, o sistema 2 e 1 satisfaz. Ou seja, tanto o X, ele só pode ser 2 nas duas equações e o Y só pode ser 1 nas duas equações, Osmar? Legal. Muito comum sistemas, né? Bastante importante. Isso aí. Boa. Beleza? Vamos. Então, vamos à feira. Vamos à feira. Então, a ideia aí que vai aparecer para vocês agora. Então, é um pouquinho descontraído, né? A ideia de feira e aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Então, vamos à feira. O que que eu tenho aqui hoje, né? O que que eu tenho aqui no palco para vocês? Eu tenho abacaxi. Então, eu tenho abacaxi. Eu tenho mamão. Então, eu tenho mamão. Eu tenho banana, Osmar. Boa. Tenho aqui, ó, banana. Banana. Então, eu tenho banana. Bananica. É, eu acho que é. Banana. Não sei. É, certeza. Absoluta? Absoluta. Então, tá bom. Tem o abacate aqui também. Então, tem o abacate aqui, ó. Abacate manteiga. Esse verdinho aqui, ó, ficou menorzinho. Abacate manteiga. Caramba, como você sabe? É, experiência. É, beleza. Aí eu tenho ameixa aqui. Ameixa não sei. É, ameixa é ameixa. Beleza? Então, eu tenho essas frutas aqui. E aí, pensa assim no seguinte. Você foi lá, você comprou e aí você identificou algumas coisas. Eu vou dar um exemplo aí. Eu vou pedir até para o Osmar fazer. Opa. Que já tem a ver com a nossa primeira atividade. Que é como resolver esse sistema aí. E a ideia aí é entender essa questão do sistema, beleza? Beleza? Na teninha de vocês, ó, eu tenho uma simulação. A pessoa foi lá e comprou três bananas e um abacaxi, Osmar. Certo. Então, pode pegar lá. Posso consumir? A pessoa sou eu. Pode. Três bananas aí, ó. Uma banana. Duas. Terceira banana. Isso aí. E um abacaxi. Banana nanica. Esse abacaxi eu não sei. Ah, meu. Não é pérola, não. Eu sei que é abacaxi. É abacaxi, tá? Porque tem coroa. Mamão é papaya. Mamão é papaya? Certeza. Então, tá bom. Três. Então, três bananas e um abacaxi. E um abacaxi. Beleza. Você foi lá e aí cada um deles possui um valor. Legal. Então, a banana possui um valor específico, o abacaxi. Somando tudo isso, né? Essas três bananas e o abacaxi, dá cinco o valor total. Vamos dizer que dá cinco reais, por exemplo. Ok. Beleza? Beleza. Aí, você vai fazer uma outra compra, Osmar. Sim. Beleza? Então, pode guardar essa. Vamos guardar. Pode guardar essa. Precisa dessa colinha, não? Não. Aí, você vai comprar duas bananas, né? Então, você vai fazer a compra aí de duas bananas. Duas bananas. Ok. Então, pega aí duas bananas e um abacaxi só. Tudo preparado antecipadamente, né? Tudo. Aqui é tudo friamente calculado. E um abacaxi. Mais um abacaxi. Beleza. Esse mais verdinho. Isso. Tá aqui. Só que agora, eu vou subtrair o valor da banana com do abacaxi, vai dar zero. Ah, certo. Então, se eu subtrair os valores de cada um aí, vai dar zero. A minha pergunta é bem simples. Quanto custa essa banana, cada banana individualmente, né? E quanto custa esse abacaxi individualmente? Beleza? Beleza. Então, eu vou dar três minutinhos aí pra vocês. A gente já retorna aí. Me espalhem no chat. Quanto custa cada um aí? Tá bom? O que custa cada um aí? A gente já retorna aí. Tchau, tchau. 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 Oi Jonas, voltamos com as interações aqui do pessoal, muita participação, o pessoal entende feira, viu? Tá ok, professora Jaqueline, lá da PEI, Cristina Fittipaldi, lá com seus alunos, banana 1 e abacaxi 2, tá? Gosta de unanimidade? Ó, adoro, nesses casos eu adoro. Olha, o pessoal mandou muito bem. A professora Elisa, lá dos alunos do Sinira, lá em São Bernardo do Campo, banana 1 e abacaxi 2. Deixa eu aproveitar e responder para a Elisa. A professora Alessandra não está mais aqui com a gente, tá bom? Tá, tá, tocando a vida aí também, tá bom? Alunos do Sinira, já falei, tá? Vamos lá. Professora Wanda Aparecida, o aluno João Vitor, abacaxi 2 e banana 1. Eles são lá da Escola Estadual Rachid Jabur, de Cândido Mota. E aí, para finalizar, Jonas, a professora Joyce com o Rodrigo José, aqui de São Paulo. Cada banana custa 1 real, aí associou a um valor monetário mesmo, e cada abacaxi 2 reais, mas realmente é uma anonimidade. Boa, essa é a ideia mesmo. A ideia aí que nós vamos construir, esse cálculo mental, que eu acho que muitos aí conseguem fazer, conseguiram executar, que é o tal da banana custar, cada uma custar 2, o abacaxi custar 1, sempre chegar nessa conta, você consegue solucionar ali, no caso, você consegue identificar ali o contexto. Eu vou tentar resolver com uma coisa que a gente chama de sistema. Isso vocês viram ano passado, mas nós vamos aí relembrar como resolver o sistema. Hoje nós não vamos mostrar, mais para frente nós vamos ver os métodos, tá? Existem alguns modelos aí. A ideia hoje é fazer bem mais simples, montar esse sistema, mas vamos tentar resolver. Na telinha de vocês vai aparecer a resolução, que eu tenho lá o seguinte. Então, eu quero saber o valor lá da banana e do abacaxi. E na matemática, a gente coloca a letra para tudo, né, Osmar? Então, a gente colocou o X para a banana e o Y para o abacaxi. Aí, o que eu tenho? Três bananas mais o abacaxi, vou até voltar na página anterior, ó. Três bananas mais o abacaxi dá cinco. Então, aqui, ó, três mais o abacaxi tem que dar cinco aqui. Já escrevi. Na anterior, ó, duas bananas menos o abacaxi dá zero. Então, duas vezes X menos Y, né? E aí eu encontro zero. Então, eu montei o sistema. A ideia principal para a aula de hoje era você chegar nisso aqui. Mas resolver aí a ideia, é uma ideia mais fácil, a gente vai conseguir resolver. Uma das ideias de resolução é pela adição. Então, o que eu vou fazer? Eu copiei ela embaixo para vocês verem. Eu vou somar. Por que eu vou somar? Porque na hora que eu somar essas duas, eu posso cancelar, excluir. Não sei a palavra aí que é melhor para vocês. Eu posso tirar esse Y. Então, aí, quando eu somo, eu tenho 3X mais 2X, eu encontro 5X. E aí, o Y aqui, que nem vocês viram, ele vai ser excluído, né? Ele vai sumir. Por quê? Eu tenho Y, eu devo Y, ele some aqui. E 5 mais zero dá 5. Aí, aquela resoluçãozinha básica, que número vezes o 5, daria o próprio 5, eu encontro 1. Peguei o 1, substituo em uma das duas equações. Isso vocês viram ano passado, ó. Então, eu vou pegar essa daqui, ó. Então, eu vou pegar a equação aqui, e aí eu vou substituir. Então, eu tenho, no lugar desse X, eu coloco 1. Então, 2 vezes 1, menos o Y é igual a zero. 2 vezes 1 é 2, menos Y é igual a zero. Ontem, nós fizemos isso, né, Osmata? Sim. Questão da balança aí, ó. Eu tenho que sumir com esse 2. O que eu vou fazer? Eu vou, no caso aí, ó, subtrair 2 dos dois lados, né? Ontem, nós vimos muito isso da balança aí. Sim. Então, eu coloquei aqui, ó. Subtrair 2 dos dois lados. Aqui, eu cancelo, né? Vou até colocar aqui para vocês verem. Então, aqui, eu consigo cancelar, sumir com esse daqui, com esse valor. E ali, com Y negativo. Beleza. E aí, ó. Ah, esse sinal aqui está errado, tá? Ele é negativo, beleza? Então, aqui fica menos Y, como vocês estão vendo aqui. O sinal da incógnita, ele não pode ser negativo. Um artifício matemático que nós chamamos, que é multiplicar por menos 1, né, Osmata? Sim. Então, eu multiplico por menos 1, esses dois. Negativo com negativo positivo. Negativo, então, eu encontro aqui, ó. Y igual a 2. Comum. Acho que todo mundo colocou no chat, né, Osmar? Sim. Como todo mundo colocou no chat aí, Y igual a 2. Sim, alguns por outros caminhos, mas chegam no mesmo resultado tranquilo. E aí, às vezes, o pessoal me perguntou, mas professor, se é um conceito tão simples assim, por que a gente tem que desenvolver todo... Porque, assim, num determinado momento, você vai precisar da técnica. É porque para esses números, né, esses números aí que são inteiros, que você consegue fazer essa operação mentalmente é mais fácil. É verdade. Você até consegue. Mas, num determinado, você concorda que vai chegar um momento que você precisa do processo. Você precisa da metodologia, você precisa da técnica, senão você não resolve. Não é sempre que você vai conseguir resolver mentalmente. Então, a proposta da aula é justamente essa, né? É dar os fundamentos para daqui a pouco você conseguir construir algo mais... Que tenha mais dificuldade, que dê mais trabalho, né? Sim, essa ideia mesmo. Então, eu vou deixar na telinha aí para vocês, só para anotar. Então, pode pôr na tela, quem quiser tirar o print, o abacaxi aí, no caso, vai ser dois, né? O valor de dois reais e a banana um aí, como vocês comentaram, colocaram no chat. Beleza, Osmar? Beleza. Ok, então, para essa ideia aqui, por isso que a gente trouxe essa ideia da feira, vocês montarem esse sistema, porque acontece no nosso dia a dia, né? Sim. Essas operações, elas vão acontecer normalmente no nosso dia a dia. Então, eu vou ter aqui os valores. No caso aqui foi, por exemplo, abacaxi e a banana, mas eu poderia pegar outros termos, né? Outros casos aqui e encontrar valores diferentes, né? Você está falando disso aí, você teve muitos alunos feirantes? Eu tive bastante, pessoal que trabalhava na feira. É, eu tive quatro. Eu não vou lembrar a quantidade, mas tive muitos alunos que trabalhavam na feira. Sabia aquele cálculo mental na hora, né? Bons, bons mesmo. Então, beleza. Então, agora vamos para mais uma atividade, que aí é um pouquinho mais diferente, né? Então, aí, a ideia é a seguinte, a ideia é escrever, né? Que é escrever o que a gente chama isso de sentença. Como eu escrevi lá 3x mais y igual a 5, vocês vão escrever agora. A soma de dois números inteiros positivos é igual a 10. A diferença entre eles é igual a 6. Qual é esse sistema? Então, eu quero que vocês escrevam. Coloquem aí no chat, pelo menos uma das duas, tá? Coloquem aí no chat aí como escreve esse sistema, beleza? Então, é uma equação de primeiro grau aí. Eu quero que vocês escrevam esse sistema. Pensa na letra x, y, que é o que geralmente a gente utiliza, beleza? Sim. Três minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Bom trabalho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 A gente fica na cabeça. Então, eu vou resolver esse sistema aí com vocês, tá bom? Pode pôr na tela aqui, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aí nesse sistema aí? Eu vou elencar o primeiro. Eu vou fazer uma adição usando a mesma ideia do anterior. Então, o que eu tenho? Eu consigo aí somar esses dois X, né? Então, eu vou ter aqui dois X, como eu já falei para vocês, somando esses dois. Aqui, eu tenho Y, eu devo Y, eu zero, né, Osmar? Sim. E 10 mais 6, 16. Que número vezes 2 daria 16? Então, eu encontro aí, ó, a ideia que nós vimos ontem, né, da balança. Dividir os dois lados por 2, e aí eu encontro 8. Perfeito. Beleza? Então, o X aí, eu sei que o primeiro caso é 8. Vamos fazer o seguinte? Pegue esse X, substitui em uma das equações. Eu vou pegar a primeira, que é mais fácil, tá? Eu sempre corri do negativo também. É, eu também. Negativo dá muito trabalho. Então, eu vou pegar a primeira. Na primeira, é X mais Y é igual a 10. Eu sei já o valor de X, que eu sei que é 8. Então, 8 mais Y é igual a 10. A ideia da balança, né, Osmar? Sim. Eu tenho que tirar 8 dos dois lados. Então, eu subtraio aqui por 8, ó. Subtrai 8 de um lado da igualdade, aí subtrai 8 do outro lado, beleza? Certo. Então, 8 menos 8 ali é o zero. Y é igual a 2. Então, é nessa forma que eu chego aí, que X é igual a 8, Y é igual a 2. Muito importante, tá? Geralmente, na matemática, a gente gosta muito disso, né? Solução. A solução é 8, que é primeiro o valor de X, e 2, que é o valor de Y, Osmar. Sistema resolvido. Isso aí. Beleza. Professor de matemática não aguenta, né? Não, não aguenta. Então, eu espero aí que vocês tenham gostado. Foi mais ou menos essa a ideia. Vou pedir para o diretor já colocar a avaliação no ar. Pode pôr isso. Coloquem lá, se vocês gostaram da nossa feira aqui. Não foi tão bagunçado assim, né, Osmar? Não, organizadinha. Bem organizada até, né? Bem organizada. Tranquilo, né? Tranquilo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Osmar. Obrigado a você, Jonas. Obrigado a todos que participaram da aula. Obrigado a todos. Foi sempre um prazer aí. A informação da tarefa, ó. Vocês estão recebendo as tarefas aí aos poucos, né, Osmar? Então, vocês estão recebendo as tarefas aos poucos para não acumular muitas atividades. Então, vocês vão recebendo aí aos poucos. Lembrando que vai todas as tarefas até o dia 16 de abril, beleza? E que tem um videozinho da aula ali para dar o subsídio para você. Isso, isso mesmo. O vídeo vai junto da tarefa, né? É isso aí. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui da feira. Obrigado, nono ano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.